Bom, esse aqui é uma remanga, pode ser também uma praça de alimentação, caso você prefira, é só meter um coxo aqui, aí você pode atender esse pasto aqui, né? Esse aqui, na verdade, como é uma família, uma fazenda entre família, todo mundo aqui se utiliza um do benefício do outro, né? Então aqui tem, do lado aqui, é uma outra propriedade, de um da família também, e essa remanga aqui, esse lote aqui em questão, beneficia dessa remanga. E o outro lote aqui também, beneficia dessa remanga também. Então se amanhã ou depois quiser fazer um coxo aqui, pra tratar do gado, existe essa possibilidade também. Mas a princípio é uma remanga pra curar um bezerro, pra você às vezes não precisar levar lá no curral, né? Às vezes matar uma vaca, então tem esse benefício aqui, que já ajuda no dia a dia do gado, né? Eu tenho uma mula preta, tem sete parmos de artura, ó a mombaça aqui. Depois eu vou mostrar pra vocês como é que são as pragas da região. Toda região tem praga, lá em Tangará tem praga, aqui também tem. Tem o PT, o PSOL, o DEM, o PSDB, tem tudo aqui. Vocês sabem, né? Com mombaça só dá em terra de alta fertilidade. Ele é um capim muito exigente. Se não for uma terra que... Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês a qualidade do solo que é aqui. É loucura, cara. Se não for uma terra que chama a responsabilidade pra cima e fala, pode pôr o mombaça, vai não, tá? A terra tem que ser boa, senão não aguenta não. Vou explicar pra vocês também, vantagem e desvantagem do mombaça. Tem braquiária aqui também? Ou não? Tem. Boa, boa, boa. Vou explicar pra vocês a vantagem também da braquiária. Vantagem e desvantagem. Todo capim tem prós, tem contra, né? Mas o mombaça, ele se destaca pelo seu alto teor, seu valor nutricional, né? É muito alto. Eu acho que entre os capim é o que tem o valor nutricional mais alto, né? É o pânico máximo, né? Então todo pânico máximo, ele tem valor nutricional alto, né? Isso... Isso é uma vantagem muito boa, né? Pro animal, né? O animal passar bem, comer bem. Nós vamos passar na aguinha ali agora. Vamos, neguinha. Essa é a que tem nome ou não? É, escavar. Pampim? Ô, Pampim! Rapaz, essa mula vai te derrubar, bicho burro, velho. É um burro em cima do outro. Eu andei no burro ele também. Eu dei umas empinadas com ele. Opa! Opa, opa, opa. Rapaz, vinha. Dá uma olhada na qualidade da água dessa fazenda. Olha isso aqui. A água é cristalina, cara. E pra você que é do gado, você sabe, às vezes, melhor do que eu, que a qualidade da água interfere diretamente na sanidade dos animais. Então, você ter uma água com essa qualidade na propriedade faz todo o diferencial. Então, aqui nessa região, principalmente nessa propriedade aqui, a qualidade dos recursos hídricos é acima da média, né? E lembrando que as águas aqui não seca. É de janeiro a janeiro. Então, você está vendo a vazão dessa água aqui. Então, assim, é loucura, cara. É loucura. E o gado não toma aquela água esbarrenta, né? Aquela água parada, aquela água de represa parada. Aqui a água está sempre correndo. E aqui é um corredorzinho. Você pode ir a jogar o passo aqui toda hora. Então, ele passa aqui, bebe a água e nisso vai interferir na pelagem dos animais. Vai interferir até no peso dele, né? Porque ele está bebendo um trem de qualidade. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um botãozinho lá de gostei, tá bom? Se não gostou, fala não gostei, não tem problema. Amizade é a mesma. Quero aproveitar e mandar um abraço para meus amigos de Colnis, Aripuanã, Juruena, Cotriguaçu e Juína, que é a região onde eu atuo mais, né? Tem mais propriedades naquela região à venda. E dizer que vamos lutar junto para nós fazer um Mato Grosso mais forte, mais atuante. E que Deus abençoe, toque no coração desses políticos para fazer leis para beneficiar os produtores, né? Porque só paulada não dá, não. Não é verdade? Um abraço, valeu!